Visualmente atrativo, o que é isso? O seu bolo precisa ser bonito, de comer com os olhos, né? Quando você olha para aquele bolo, você fala, nossa, deve estar uma delícia esse bolo. Então, é isso que você precisa provocar, é essa vontade que você precisa provocar no seu cliente. Ele olha para o seu produto e fala, nossa, deve estar muito gostoso esse bolo. Então, é o primeiro contato, né? O visual é a primeira coisa que a gente sente quando olha para um bolo sem glúten, sem lactose, bonito. A gente tem vontade de comprar, a gente tem vontade de comer aquele produto. Isso é o que o seu bolo precisa despertar no seu cliente. É o primeiro passo para ele se tornar o seu cliente, se ele ainda não for. O visual, o bolo ser bonito, o bolo crescer bem, ser volumoso, né? Aquele bolo que cresce na forma, que não fica aquele bolo desse tamaninho, né? Embatumado, pesado. O aspecto dele já vai dizer se ele crescer bem, se cresceu bem. Então, tem que ter um aspecto bonito, uma casquinha mais fina. Se for um bolo branco, uma casquinha mais dourada, um bolo volumoso. Um bolo que quando o cliente corte, ou você corte para o cliente experimentar, tenha um monte de furinhos dentro da massa. O que são aqueles furinhos, gente? São bolhas de ar. Significa que o seu bolo fermentou corretamente, que ele cresceu adequadamente dentro do forno. E esse crescimento dentro do forno correto, vai proporcionar um resultado muito mais bonito. Tá bom, gente? É muito importante a gente prezar por esse aspecto do bolo, ou a beleza dele. Eu vendo brownies, tá? E tem uma coisa que, além do aspecto visual do produto, né? A gente tem que prezar também, que é o aspecto visual da apresentação daquele produto. Então, por mais que o seu bolo seja lindo, né? Claro que se ele for lindo por si só, já vai atrair muitos olhares. Mas você precisa apresentar aquele bolo de um jeito bonito também. Então preze pela decoração, preze pelas embalagens que você está utilizando, para agregar ainda mais valor àqueles produtos, tá bom? O brownie, quando eu vendo, o que eu faço? Eu tenho uma forminha que já vem, uma forma grande, né? Que vem tipo a forma de cupcake, que já vem as forminhas, né? As bolinhas ali. O meu de brownie tem os quadradinhos. Então eu tenho uma forma grande com 12 quadradinhos. E eu faço o brownie ali, e ele já sai no tamanho que eu preciso para a venda. Eu pego esse brownie, coloco dentro dos saquinhos de celofane, coloco uma fita de cetim bem bonita, coloco a tag, tá? Então você colocando isso no seu produto, você vai agregar mais valor. Então além da beleza visual do produto em si, você ainda agrega mais valor através da embalagem, né? Através de um cuidado maior. E isso o cliente nota. O cuidado que você tem em preparar, em oferecer aquele produto para ele. Isso é importante, isso conta muito, tá? Então é outro aspecto de beleza que você precisa ter. Bom, outra coisa importante. Público. Ah, mas você vende só para quem tem restrição? Não. Por que que é importante a apresentação bonita, né? O seu bolo ser bonito, volumoso? Porque as pessoas, mesmo as pessoas que não têm restrições, as pessoas que não precisam retirar o glúten da alimentação, vão querer comprar o seu produto. Por que que eu sei disso? Porque eu vendo para pessoas que não têm restrições. Por quê? Porque elas gostam do aspecto visual, são bonitos de ver, e são uma delícia de comer. Então, só de você proporcionar essa primeira experiência visual, esse impacto visual, você já pode ter ali futuros clientes que nem restrição tem. Isso é um público para você que aumenta, né? Amplia o seu público de clientes. Isso é muito legal. Então, você precisa focar principalmente, mas não só, no aspecto visual do seu produto, que é a carta de entrada ali, né? A cara da sua venda. Então, você precisa focar nisso. Então, você precisa focar nisso. Então, você precisa focar nisso.